Quantos watts pico produz uma placa solar bifacial de cada lado? Nós sabemos que as placas bifaciais, elas têm células fotovoltaicas nos dois lados, mas um lado produz mais do que o outro. O lado frontal sempre vai produzir mais do que o lado de trás. Mas vamos testar os dois lados com um aparelho profissional que mede aí tensão, com corrente de pico, corrente de curto, potência de pico e potência nominal da placa em determinado momento. Nós estamos aí em torno de 12h30, próximo de 1h da tarde. A insolação aí bem frontal, vamos deitar a placa dos dois lados e vamos fazer essa medida. Vamos utilizar aqui nosso UT673PV, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Um aparelho de medição profissional para a gente testar na prática quanto produz os dois lados. A placa é uma de 595 watts pico, que refere à produção de apenas um lado. Dos dois lados, vamos conferir aqui quanto é que ela produz e vamos testar cada lado. Vejam, pessoal, o modelo da placa é a Tessun, de 595 watts nominal, watts pico nominal, e ela informa que dos dois lados ela produziria aí algo em torno de 657 watts. Um lado, corrente de mais ou menos 14, os dois 16, mas vamos testar na prática. Esse aqui é o lado de trás, vamos virar logo ela de frente, conecta aqui e vamos fazer o comparativo dos dois lados. Quanto essa placa produz dos dois lados. Placa solar bifacial monocristalina. Já coloquei a placa deitada aí, pessoal. Coloquei em cima de dois blocos de cimento para dar uma inclinaçãozinha para melhorar a produção. Não vai estar na máxima, mas vamos lá. Esse aparelho aqui, ele se alimenta com a energia da própria placa, ele não tem bateria. E eu já conectei aqui o positivo, aqui na saída positiva da placa. E puxei um cabinho ali por trás, para não passar o aparelho pela frente da placa e atrapalhar a produção. E aí vamos fazer a conexão aqui do terminal negativo, do nosso medidor. E vamos lá. Já conseguimos algumas numerações. Tensão aqui de 45.7 volts. E vamos fazer o autoteste da parte frontal da nossa placa bifacial de 595. Vamos lá. Fazendo aqui o autoteste. Temos 638 watts pico só da parte frontal. Conseguimos aí 16.3 amperes IMP e a corrente de curto 16.4. Ou seja, estamos fazendo aí a segunda medida. Veja que ela chegou a 500. Ela fica refazendo esse teste a cada segundo. E aí vai depender da intensidade do sol. Viu, pessoal? Chegamos aí a 600 e... Um bocadinho anotada. Ela vai repetindo. 615. A cada 10 segundos, ela vai repetindo o teste para a gente ter uma média aí. Se eu colocar no automático ou no manual, ela vai fazer apenas um teste de 10 segundos. E vai parar. Conseguimos aí mais da primeira medição, mais de 620. Vou deixar anotado aqui que eu já esqueci. Agora nós vamos... Não, vou repetir novamente. Porque a cada momentozinho, às vezes, atravessa uma nuvezinha clara aqui. Aí ele já altera. Vamos para mais um teste manual. Para ficar registrado aqui as quatro medições. Excelente. Uma placa de 595. Chegando aí a 600, quase 630. Agora vamos virar o lado e ver quanto produz do outro lado. Então a gente viu que só de um lado já produziu mais. Imagine dos dois. Vamos lá? Virar do lado aqui, pessoal. Agora vamos medir qual a potência máxima aqui no lado de trás da placa bifacial. Nesse caso, nossa Tessun de 595 watts pico. Que a gente já viu que deu muito mais. Vamos conectar primeiro aqui a ponta positiva. Com a mão só atrapalha, mas vamos lá. Conectado um pólo. Arrudei com o fio para não passar para frente da placa. Vamos conectar aqui. Ó, não pode inverter a polaridade. A sorte é que o aparelho tem proteção contra a inversão de polaridade. Foi bom que já testou. Já ligado aqui. Vamos aos primeiros números. 44.6 volts. Agora é a hora do teste. Vamos lá. Quanto produz o lado 2 da placa bifacial? Testando. Vamos lá. 470,3 volts. Primeira medição. 11.7 amperes. 11.8. Segunda medição. 467. Vamos tirar umas 4 que nem da outra. Rapaz, surpreendente, viu? Incrível. Mais uma medição. 475. Nossa. Quase 500 volts. Pois é, pessoal. Vocês viram aí o quanto produz. Agora vamos repetir o teste sem a inclinação. Para que nem um pouquinho de iluminação chegue do outro lado. Para não somar com a que a gente está medindo. A gente fez aí com inclinaçãozinha mínima. Mas agora vamos fazer com inclinação zero. Vamos lá tirar. Vamos tirar aqui a escora. Muita chuva. O mato tomou de conta aqui do meu cantinho. Vou ter que limpar. Preparar a enxada eco ali. Vamos lá. Vamos tirar aqui os blocos. Aqui é na hora. Vamos testar agora. Sem interferência da luminosidade alguma. Pronto. Inclinação retirada. A parte de baixo praticamente toda coberta. Vamos fazer a medição assim, ó. Sol sem entrar. Até a grama está cobrindo a lateral da placa. Vamos lá. Tensão caiu um pouco já. Vamos medir de novo agora. Sem interferência da luminosidade na parte da frente. Primeira medição. Vamos lá. 446. 451. Veja que caiu pouco. Ela realmente tem uma boa produção mesmo. A outra parte não tendo aí agora qualquer iluminação incidente aí pela parte na frontal que agora está virada para baixo. Ó, é 513. Produziu agora até mais. O sol também esquentou mais. Eu senti na pela aqui que deu uma esquentada. Ou seja, mesmo encostada com a parte frontal no solo, chegando a entregar 513 watts. Se eu danificasse alguma coisinha na frente, a de trás ainda estava produzindo. E tudo depende do momento da intensidade do sol. Agora uma nuvezinha superficial cobriu o sol, já deu uma queda. Agora vamos virar ela de frente de novo sem a inclinação. Deixa eu dar um stop aqui. Tá bom? Vamos desconectar. E vamos agora virar novamente. Pronto, placa virada agora, pessoal. Frontal. Aproveitar enquanto uma nuvezinha cobriu aqui para colocar os conectores e testar assim que essa nuvezinha sair. Vamos lá. Da primeira vez eu coloquei com a polaridade errada. Da primeira não. Do segundo teste. Agora eu vou colocar a da certa, mas vocês já viram que o aparelho tem proteção contra a inversão de polaridade. Olha aí. O vermelho com o lado vermelho, que é o positivo. E a ponta preta com o conector preto aqui, negativo. Nesse momento estamos aí num leve sombreamento. A nuvem atravessou, mas já temos tensão aqui. Eu vou esperar só um segundinho para abrir aqui, para a gente medir corretamente. Pronto, pessoal. Abriu um solzinho aqui. Vamos medir agora, forma automática aqui. Ela sozinha de frente. 603. Pancada, viu? 14.8 amperes corrente, circuito fechado. 16.2 em corrente de curto. Só a parte da frente, viu? De trás aí não tem como pegar. Ela está deitada em cima da grama. 620. Ou seja, placa de 595. Volte-espico nominal. Entrega realmente bem mais. Mais, olha. 600 e pouco. Para quem duvida aí. Ah, minha placa de 150 watts. Teve aí que gerou quase 200. Pessoal, dependendo da estação do ano e da temperatura. Tem hora que o sol está muito forte, a insolação. Mais a época de inverno e o vento está frio. A placa mais fria com sol forte, ela produz mais do que uma placa na hora do verão, que a temperatura está bem quente e o sol está forte. Então, em determinados momentos do inverno, que o céu está limpo, mas a temperatura está fria, a placa consegue entregar um desempenho melhor. Todo aquecimento demasiado, ela tira a eficiência tanto dos semicondutores quanto de outros módulos. Vejam aí, teste concluído. A parte da frente, que é 595, chegando aí a 620, 630. A parte de trás também entregando aí até 500 watts. Não temos como somar os dois, porque um ou outro vai estar virado para cima. Então, a gente vai precisar agora fazer um teste com uma estruturazinha, ela bem aberta, com mais ou menos uma distância de um metro, um metro e meio do solo. Tentar colocar uma lona branca, alguma coisa, para ver a potência máxima dos dois lados. Vou tentar fazer esse cavalete, para poder testar e mostrar para vocês agora o máximo que a gente consegue, somando as duas partes. Beleza? Chegou, chegou, chegou meu povo! Gostou do vídeo aí do canal? Taca o like, taca, taca, taca o like. Também não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, ai, 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 ai. Receber as notificações, participar do salve com a galera. Tem o nome dos cababons que pediram o salve no vídeo passado, já vamos desejar. Quero só usar uma coisinha. Hoje tem uma promoção relâmpago do híbrido Anange, 4 mil watts, 24 volts de entrada, por apenas R$ 1.500. Frete grátis e estoque no Brasil, link dessa super promoção na descrição do vídeo e no comentário fixado. E não deixe de entrar no grupo de desconto do canal pelo Telegram e pelo WhatsApp. Pelo Telegram, assim que você entra, você tem acesso a todas as mensagens anteriores aí. E no WhatsApp, não. Você entrou, às vezes não vai ter nada, você não vai conseguir ver uma mensagem. Só a partir do momento que você entra, pra frente. Aí você pode dizer, eita, não tem ninguém no grupo. Vai estar todo mundo lá, só que pelo WhatsApp é dali pra frente. E do Telegram você pega tudo que foi postado pra trás também. E aí, vocês viram como é que funciona a placa bifacial? A placa bifacial, vendida com uma potência de pico X, no caso, 595 watts. Que, no teste prático aí, com equipamento profissional, que a gente também deixou o link na descrição do vídeo. Tem esse modelo e outro que eu comprei também, que eu vou fazer vídeo com ele, pra vocês conhecerem esse equipamento. Mostrou a potência real, que pode ser mais do que a declarada. E as potências de um lado e do outro. Agora eu vou montar um cavaletezinho ali, um sistema pra ela receber a insolação dos dois lados. Colocar uma lona refletiva, alguma coisa branca. Pra gente medir agora a potência total somada dos dois lados. Em um dia bem ensolarado, ali naquele horário de pico, ali entre 11h30 e até 1h da tarde. Pra gente verificar o máximo que vai entregar. Porque, de um lado total, chegamos aí a 630, quase 640 watts. Do outro, 500 e alguma coisa. Ou seja, se recebesse iluminação igualmente dos dois lados, passaria aí de 1.100 watts. Mas, na prática, não funciona assim. Porque um lado vai ter que ficar virado pra baixo e vai receber só uma iluminação indireta. Mas, quanto é que vai dar o total com essa iluminação indireta? Vamos fazer o próximo vídeo aí do canal. Testando isso e trazendo para os amigos também. Não esqueça que esse mês é o sorteio dessa aqui. A lista vai fechar, se não me engano, agora é dia 20 de setembro. Então, eu fecho a lista, filmo para gravar ali o resultado, pra não ter mudanças de escolha. Conforme as regrinhas lá, que estão indo escrita. Em seguida, a gente abre aqui da EB70S. Depois das super estações, as grandonas, as AC70, aquelas que chegam a 2.000 watts no modo powerlift. Tem 2, AC70B, AC70P, ou é AC70 e AC70P. AC60P também, altamente tecnológica, de grande potência. Vai ser uma em seguida da outra. Depois a gente joga um híbrido aí, daqui pra lá, a gente decide. Então, esteja inscrito no canal, se torne membro. O que é um membro? É uma pessoa inscrita no canal, que vira assinante por um picolézinho por mês. R$ 7,99, uma vez por mês. Ajuda o canal a continuar de pé, trazendo conteúdo gratuito. E o canal, pra retribuir essa ajuda, faz o sorteio aqui dos materiais que a gente testa no canal. Essas estações da Bluetti, solar portáteis, depois placa solar, inversorído, inversor comum, controlador de carga, tudo que a gente mexe aqui com a energia solar. É isso aí, vamos ver aqui quem for os caba-bom. Foi pouquinho aí no vídeo passado. Nosso amigo Reginaldo Gomes de Ataleia, Minas Gerais. Ataleia, grande abraço ao amigo Reginaldo Gomes. Nosso amigo Ivanildo, pertinho aí, Carmópolis, Sergipe. Grande abraço aos amigos. E a Nenge, 4kW, promoção relâmpago, R$ 1.500, frete grátis, no link aí de baixo.